Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Lohan e hoje eu estou no condomínio Riviera del Sol para te apresentar com exclusividade uma das poucas casas projetadas pela arquiteta Aurora Gray nesse condomínio. É Aurora Gray, no Riviera del Sol. É uma casa com essa fachada super imponente, contemporânea e tem alguns diferenciais em termos de acabamento e posição da casa dentro do condomínio. Primeiro eu quero destacar que é uma casa ao lado de uma servidão. O que é isso? Você tem uma área ao lado de servidão que você não tem vizinho do lado. Então isso é um diferencial. Então você tem mais privacidade na casa. Um outro ponto muito importante também que é uma casa que foi projetada e construída sem muro na frente. Então você tem mais imponência, você tem uma casa um pouco mais alta ao nível da rua e ainda você tem uma possibilidade ainda foi feito obviamente um paisagismo aqui mas foi estruturado e pensado para uma garagem. Se você quiser parar um carro na frente da casa você consegue facilmente fazer um parqueamento aqui e parar o seu carro na frente da casa. Então esse é um dos diferenciais. Eu quero destacar esse paisagismo na frente da casa, como eu falei. Muitos detalhes bonitos. Então você tem aqui uma paginação chegando ao imóvel. Ela fica mais ou menos uns 60 centímetros mais alto ao nível da rua. Então é uma casa que fica bem imponente e segura. Então vamos conhecer a casa? Um ponto muito importante também A casa não tem pintura, não tem textura nessa parte externa. Você tem esse revestimento que é chamado de trisuno. São réguas de cimento. Então o que isso possibilita? Menos manutenção. Você não tem que ficar pintando a casa todo ano. Você vai ver muitos detalhes em madeira também. Essa com certeza é uma casa para quem é detalhista. Essa casa daqui é aquela casa que você pode olhar nos detalhes e você vai ficar impactado assim como eu. Como vocês sabem, eu sou o corretor que ama obra. Então eu gosto de mostrar nos meus atendimentos esses detalhes. Quero já destacar as esquadrias da casa toda a parte de esquadria anti-ruído é a linha Gold de esquadria então esse é um diferencial um diferencial bem interessante também é esse pé direito duplo que trouxe iluminação para o imóvel e o legal é que você pega o sol da manhã então você não tem muita exposição ao sol mas você tem uma área com muita iluminação na sala você tem vários ambientes aqui esse ambiente de sala de jantar integrado à cozinha estou dando um overview da casa para vocês é uma casa para poder você entrar e morar foi feito esse painel em marcenaria que você consegue dar privacidade na cozinha ou se você gostar de cozinhar e receber as pessoas você tem a opção de deixar tudo integrado olha esses elétrons todos novos a casa é a primeira locação ela ficou pronta agora então você tem máquina máquina de lavar esse material é um material super nobre você pode perceber que ele foi colocado até em cima então você tem aqui uma área muito clean cooktop forno elétrico coifa micro-ondas geladeira geladeira no plástico ainda detalhe é capricho em toda a marcenaria da casa é uma casa para você se apaixonar entrar e morar antes de te mostrar a integração eu quero te mostrar esse lavabo que ficou uma graça você passa por aqui você nem percebe por conta desse desse painel olha que lindo é um lavabo com a bancada em branco prime você tem o micro-heavy essa textura é uma textura de cimento queimado ela é chamada de micro-heavy ela aceita água então você pode lavar bem bacana e é um lavabo não é aquele lavabo com o pé direito baixinho não só alto é bem alto o lavabo e você tem uma casa assim com muita iluminação agora sim quero te mostrar uma das melhores partes da casa que é a integração com esse lazer lazer com essa parte de fechamento da varanda também então você consegue recepcionar colocar aqui facilmente uma mesa de jantar para 6, 8 pessoas ou colocar algumas posições de puff aqui como ficar melhor na sua decoração churrasqueira copa de apoio você tem muita marcenaria aqui também e ficou super agradável é uma das poucas casas com lazer nos fundos normalmente nesse condomínio você vai a muitas casas com a piscina na frente da casa eu particularmente acho que nem todo mundo que entra na sua casa precisa participar do seu lazer você concorda? você concorda comigo essa casa aqui vai te atender porque você consegue receber seus hóspedes seus convidados ou receber uma pessoa que está prestando um serviço e está rolando aqui seus filhos estarem brincando na intimidade você tem um espaço reservado para isso e o legal também que nessa casa daqui você vai ter sol na piscina obviamente hoje o dia não está com muito sol mas você consegue ter sol à tarde também visto que ele morre morre lá nessa posição então você ainda tem até umas 4 5 horas da tarde você tem sol e ainda assim você tem ainda uma hidro aqui na lateral também regado de muito paisagismo de muito verde como você está vendo vamos conhecer o segundo andar da casa uma coisa interessante que essa casa tem também você tem duas entradas independentes você quer dar uma festa e não quer que seus convidados passem por dentro da casa ou as crianças não passem molhadas você tem um acesso lateral aqui de festas e você tem um segundo acesso integração da cozinha tá e você tem esse acesso de serviço sabe aquele lugar para você botar as roupas para secar você guardar a bagunça nos dias de festas você tem esse corredor todo que é uma área técnica você tem um acesso para a frente da casa aqui uma lavanderia tá então você tem um tanque uma bancada mesmo revestimento da bancada da cozinha você não vai ver coisas diferentes aqui são todos materiais super nobres um quarto para poder guardar equipamentos de piscina você consegue guardar você ter aqui material de limpeza uma dispensa então você tem um banheiro de serviço com exaustão esse é o barulho da exaustão agora vamos conhecer o segundo andar dessa casa vem comigo um detalhe que eu acho super interessante é que você não tem desnível de piso o piso ele segue tem um pequeno trilho aonde corre a esquadria mas quase que imperceptível isso é muito interessante também sem contar com esses brizes no painel ficou super nobre marcenaria impecável impecável essa marcenaria ficou muito boa balizadores na escada a escada está protegida ainda mas ele é todo em branco prime como você tem esse pé direito mais alto aqui essa iluminação você tem muita iluminação nesse corredor nesse andar você tem quatro suítes eu vou começar te apresentando as duas suítes da frente vem comigo essa é a suíte que é um pouco menor da casa mas uma suíte confortável você tem o espaço do ar-condicionado você tem um banheiro é uma suíte que ela você ainda tem uma varanda que interliga com a segunda suíte percebe os detalhes em madeira no teto são muitos detalhes bem ricos essa segunda suíte já é uma suíte um pouco maior como você pode ver você consegue colocar uma cama de casal um armário uma escrivania você tem também a varanda detalhes que fazem a diferença esquadria do chão ao teto nessa linha gold anti ruído espaço de cortineiro também então é uma casa você consegue ver todos os alisares em granito são acabamentos quem mora em casa fazem toda a diferença já tem alguns pontos de iluminação como você pode ver agora eu quero te mostrar olha a suíte para os fundos é uma suíte um pouco maior do que as duas da frente então você consegue ver a dimensão desse quarto aqui você já tem uma vista a vista que já é para trás para a piscina da casa e o legal desse condomínio porque você tem várias áreas de circulação então as casas não ficam grudadas muro com muro no fundo então você tem uma servidão então você tem uma certa distância das outras casas que é interessante também agora vamos conhecer quero te mostrar o banheiro todos os banheiros tem um revestimento bem parecido para seguir aquela cartilha agora a suíte do casal é uma suíte bem maior como você pode ver em termos de amplitude é uma suíte bem ampla porque você consegue ter um espaço ainda aqui se você quiser criar um segundo closet embora você já tenha um closet pronto aqui toda a marcenaria já está pronta e você tem um banheiro esse é o barulho da exaustão um banheiro bem confortável bem digno com duas cubas você tem uma banheira de imersão que é muito bonita por sinal você tem aqui aí com misturador você consegue ver que os metais são todos uma tonalidade um pouco ouro velho bem bem nobre se você acha que acabou acabou não vamos conhecer o terceiro andar dessa casa essa casa ela ficou com bastante área construída normalmente você tem um terceiro andar que você não consegue aproveitar muito mas olha o tamanho desse sótão aqui facilmente você consegue fazer uma mega suite master porque você tem muito espaço aqui e você tem um banheiro digno você tem um banheiro com o pé direito alto com possibilidade de ampliação eu fiquei impactado com isso aqui porque o interessante desse condomínio para quem não sabe o Rivera del Sol ele tem um desenho de rua um pouco diferente do normal não são simétricos tanto é que tem terrenos com uma frente maior com 9 metros de frente como é esse terreno daqui e tem terrenos com 4 ou 5 metros de frente porque ele foi desenhado pelos arquitetos pela rosa dos ventos justamente para ter uma ventilação muito boa então todas as casas são ventiladas e essa aqui você ficou com uma olha essa área que linda você tem vista para a pedra da gávea olha a pedra da gávea está lá não sei se você vai conseguir ver daqui vou tentar mostrar para vocês está lá olha pedra da gávea então dá para você ver a pedra da gávea aqui dessa casa vamos na varanda da frente para você ver Lohan o que eu posso fazer no terceiro andar você pode fazer um cinema você pode fazer um salão de jogos você pode fazer uma mega suite master no terceiro andar aqui você tem uma área técnica que é a parte de caixas como eu falei para vocês aqui ainda em cima também réguas de trisuno e você tem uma varanda para frente também no condomínio você está muito próximo do clube ele fica aqui na frente bom e se você assistiu esse vídeo comigo até o final eu quero te agradecer quero te convidar a visitar essa casa conosco ela entrou à venda agora e eu quero ter o prazer de te apresentar então clica nesse card aqui embaixo se não é inscrito no nosso canal se inscreve no nosso canal ativa o sininho para você receber as notificações toda semana está saindo vídeos novos e conteúdo exclusivo para você e te aguardo no próximo no próximo